Vamos lá, pessoal, aqui o Marcelo Campi da Prospera falando. Nós vamos compartilhar o resultado no mês de outubro com vocês e a gente tem por objetivo fazê-los refletir, discutir isso, debater com seus parceiros, com seus mentores, refletir um pouquinho aí o que é possível e o que vocês têm que fazer lá. E o método que nós usamos aqui na Prospera, tá bom? Então, assim, primeiro vamos aos números aqui no mês de outubro. Primeiro, o índice, o INV20, que foi referente do dia 16 até o final desse mês. Ainda está rolando esse contrato, o contrato atual do índice. Então, assim, R$ 36 mil, R$ 36 mil nós fizemos um período mensal no índice. Aqui eu mostro minha conta. Algumas coisas que chamam atenção, galerinha, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? 73 operações, vencedora 52,05. Pouco, né? É, pouco. Porque eu tomo stop muito curto, não gosto de tomar stop long. Então, apesar de nesse mês ter diminuído um pouquinho do número de contratos, que geralmente eu opero só com 100 contratos, na verdade, na média, entre um dia e pelo outro, fiquei em 112 contratos médio por operação. Teve alguns dias que eu operei um pouquinho mais forte. E a gente obteve esses resultados. Então, assim, não gosto de tomar stop longo, tomo stop curto, busco. E nesse mês eu procurei, eu operei muito com o Setup Prospera. Quem opera aqui conosco sabe a pontuação do Prospera. Eu operava muito no 824, agora eu estou deixando o 3 de correr um pouco mais longo, né? Mas por que eu me motivei a fazer isso? Por conta de uma mentoria que eu fiz com o Richard, que é uma pessoa que trabalha no OBS lá nos Estados Unidos. Eu tenho contato, ele há mais de 20 anos. Ele foi o meu estagiário, hoje ele é avião demais. Eu sou nem estagiário, eu sou vendido de leite dele. E ele vem me desafiando, a gente vem fazendo uma mentoria para aumentar isso aqui, galerinha. Master KPI. O que é esse Master KPI que ele me ensinou? Nem uma corretora do Brasil, nem Profit tem isso. Eu estou negociando, inclusive, com a Nelógica para colocar isso lá. Mas não é fácil, né? Talvez um dia eu consiga ter mais poder de barganha com eles. Enfim, vamos lá. O que é esse Master KPI? Esse Master KPI é 4,5 reais por operação por contrato que eu fiz nesse período aqui, né? Então, eu fiz 36 mil reais. Se eu dividir 36 mil por 73 e dividido por 112, em média por operação, vai dar esses 4,5. Segundo o Richard, o benchmarking, a referência mundial dos melhores traders é fechar mês perto de 6, transformei para reais, tá? Lá eles falam em dólar, mas transformei para reais aqui é perto de 6 reais por contato, por operação. Quem operou e nos segue aí, pertence à nossa comunidade, está prosperando juntos, eu estava com perto de 2 reais por operação, por contrato, consegui chegar em 4,5 esse mês com essa mentoria. Como? Eu aumentei um pouco o número de pontos do gain e eu venho diminuindo stop. Eu tenho uma operação, uma estratégia muito vencedora, que deu muito certo para mim em 19 meses, que é 8,24. E agora eu estou caminhando com a estratégia Prospera e ajustando os números de gain e de loss. Esse mês acabou que deu bastante certo. Você vê, e aí eu quero refletir com vocês, gente, a importância da gente se abrir ao novo, da gente ter mentores. E eu sou muito humilde em falar que o Richard me ajudou demais, demais. Tá bom? Compartilhando um pouquinho, como que eu consigo isso? Como que o nosso método permite isso? Nós temos uma coisa aqui que eu uso, que eu gostaria que vocês refletisse, se não é difícil fazer, que é planejar, plan, do, no inglês, que é executar, checar o plano, se está bem feito, e a execução, checar. E readequar o plano, readequar o plano para poder alavancar seus ganhos. Então, assim, como que a gente conseguiu fazer isso? Mudar de 2,4 reais por operação, por contrato, para perto de 4,5. Ainda vou chegar nos 6. Eu mexi aqui, nós adequamos o plano, eu aumentei meu ganho, diminuí meu loss, refiz meu plano e comecei a executar isso. No começo foi difícil, tomei muito estoque, me deixava um pouco angustiado, nervoso, até que eu consegui fazer essa operação rodar direitinho, tá bom? Então, assim, gente, para você ter sucesso no trade, você tem que ter um sistema, a gente chama de PDCA aqui, que é Plan, Do, Check e Act, que é planejar, executar, checar o plano e ajustar o plano, tá bom? Tem que fazer essa rodinha aqui todos os dias, tem que começar a operar com o plano em mãos, executar com base no plano, depois ver por que você se desviou do plano ou não, e depois ajustar o plano, objetivando um só indicador, melhorar, que é o reais por operação por contrato. Esse indicador, e que nenhuma outra corretora, nenhuma outra, e nenhuma outra, nenhuma, nem a Nelógica, que é uma das melhores do mundo, tem isso aqui. Que é reais por contrato por operação. Então, vocês têm que cada vez mais aumentar isso. Claro, positivo, né? Não em modo, não negativo, tá bom? Então, o setup é uma parte pequena do plano, o plano é bem muito maior que o setup. Gente, aqui é um primeiro engano aí, que a galerinha, assim, elas sempre ficam buscando setups milagrosos. Não tem, tá bom? O que tem é essa rodinha aqui, é o PDCA, você construiu um processo, um sistema que vai dar certo para você, tá bom? Então, voltando, então, lembre-se, 36 mil com 4,5 reais por contrato por operação. Fazendo o PDCA, que é essa rodinha aqui. Algumas partes que eu acho fantásticas e que me ajudam muito ao longo do mês e me ajudam muito ao longo do tempo com o trade. Estratégias de execução. Claro, você tem que... Eu gosto muito da estratégia Prospera, que ela dá 1,5 de ganho para 1, e ela tem uma eficiência histórica maior que 50%. A gente testa muito isso antes de aprovar. O Luizão lá é um craque em testar estratégias. Eu usei, basicamente, a Prospera no mês agora de outubro e acabou que deu muito certo, que deu muito certo, tá bom? E eu uso também muito o tape reading, mas é discricionário, não dá para fazer uma medida desse jeito, de eficiência. O tape reading requer muito malícia de mercado, metajogo. O que a gente vê por aí não é... Cara, é sig player, é muito diferente de metajogo. O sig player é fácil. O difícil é você entender o metajogo, o que está por trás das câmeras, tá bom? Mas eu operei muito Prospera esse mês e algumas coisas de tape reading, tá? E tive aquele resultado. Outra coisa que, cara, que eu gosto, que eu quero compartilhar com vocês agora. O maior desafio de um trade de alta performance é o equilíbrio emocional. É o seu equilíbrio emocional. Você precisa ter a quem se espelhar. Você tem a quem se espelhar? Eu tenho o Richard. O Richard, eu falo isso para ele, tá? Eu sou fã dele, incondicional mesmo. Ele é um cara fora do comum. Ele é um nerd lá. Mas ele é fora do comum. E eu ainda vou fazer uma live com ele. Só que ele tem um contrato lá com o UBS, que ele não pode aparecer. Mas eu ainda vou, na hora certa, trazer o Richard aqui para falar com a nossa comunidade. Ele é sensacional. E é ele quem eu estou me espelhando nesse momento. Eu vario. Ora eu me espelho em um, ora eu me espelho em outro. Ao longo desse mês foi no Richard, que eu estava com o desafio de aumentar mil reais por contrato, por operação. Você tem que encontrar âncoras emocionais para seguir e te frear na hora de overtrade. Você precisa encontrar âncoras emocionais. Você tem seu âncor emocional. Tem gente que é esposa, tem gente que é o pai, tem gente que é a namorada. Enfim, é aquele cara, é aquele pensamento daquela pessoa que vai te segurar quando você sair do plano. Então, assim, a gente não tem que seguir um plano? Operar com base no plano? A hora que você ameaça se deslizar e sair do plano, cometer indisciplina, você tem que lembrar daquela pessoa na hora, isso vai te frear. Eu costumo brincar aí para fazer uma paródia à nossa Constituição, que é pesos e contrapesos. Nós temos que ter um contrapeso ao nosso finger, ao nosso dedo aí na hora de operar, né, gente? Então, é isso aí. Nós temos que lembrar de uma pessoa que vai nos frear, tá bom? Então, outra coisa, você tem que reconhecer a autoridade. Aí eu vou fazer uma provocação. Eu falo com muitos traders aí. Não sou aluno, eu falo com muitos traders. Eu faço a parte da parte comercial, junto com a Bárbara da Prospera. E, assim, o que eu percebo, tá? Nós não somos donos da verdade. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso aqui, é consistente. Só que a gente, a nossa vida é ser trade. A gente é trade de verdade, a gente vive disso. Esses pessoal da internet aí, gente, eles são autoridade para quê? São autoridade digital influencer. Alguns aí, os mais famosos. Agora, são referências para traders? Eles vivem disso? Pense um pouquinho nisso. Pense um pouquinho nisso. Principalmente um, um aí, um ou dois de tape reading. Eles vendem tape reading como a salvação do universo. E criam um monte de discípulos que falam, Ah, não vou ver gráfico. Eu vou seguir tape reading. Eu opero com tape reading, mas, gente, tape reading não é isso. Você tem que saber combinar o tape reading com o gráfico. É o único jeito que a gente aqui da Prospera consegue ganhar. Nem tape reading, nem a superficialidade dos candles. Tem que combinar as duas coisas. Tem que ter um gráfico de rinco. E é isso que a gente faz aqui na Prospera. Cuidado com as falsas autoridades. Verifique o LinkedIn das pessoas, gente. Não é só Instagram. Instagram é onde se posta lá para você mostrar o abdômen sarado. Verifique o LinkedIn das pessoas. Será que essa pessoa tem conteúdo que vale a pena? Convivência mesmo para você ouvir? Intelectual, profissional. Acredito numa coisa. Eu acredito nisso. Às vezes eu me espelho em outras pessoas totalmente fora do mercado. Infelizmente, um ambiente de trader não é um ambiente que, às vezes, tem aquele cara que fala porra, aquele cara vai me espelhar para ser feliz, para ser um bom pai, para ser um bom pai de família. É isso. Você tem que se espelhar uma figura intocável. Ninguém é intocável. Mas você tem que se espelhar uma figura, assim, muito forte. Reconhecer essa pessoa. E não é só ganho ou loss, gente. Não é só trade. É na vida. Isso vai te ajudar a caminhar os passos largos aí na direção que você quer. Tá bom? Termino. Ser trade não basta. Qualquer um pode ser trade. As referências que vocês precisam para conseguir resultado, igual eu mostrei aqui, daqui a agorinha, tem que ser muito mais do que trade, gente. Tem que ser muito mais do que trade. Em referência de estudo, de dedicação, de vontade. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Ó, algumas coisas que mostra, compartilhando aqui com todos, olha como deem trade é possível. Ó, aqui foi no mês de janeiro, 20 mil reais. Aqui foi no mês 15, foi de 1 do 1 a 13 de fevereiro, 45 mil reais. Pra quem entende, sabe que isso aqui é de conta real, é resultado real. Ó, no mês de março, em 21 dias. Mês de março, 21 dias. 22 mil reais. No mês, 15 dias do mês 6. 15 mil reais. Ah, Marcelo, mas por que tem tudo picado? É só as apresentações que eu fiz, palestras, tal, eu vou pegando e vou colocando aqui. Tá bom? Posso pegar do ano inteiro até agora, tenho que mostrar pra vocês, não tem problema. Então, assim, o que eu quero, quero terminar com essa mensagem. Pra ter resultados, além do imaginado, você tem que fazer coisas diferentes. Coisas diferentes. Você tem que buscar pessoas que você confia muito, buscar métodos vencedores, procurar outras maneiras de enxergar as coisas, se abrir ao novo. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de Master KPI. É reais por contrato, por operação. Você já ouviu? Se ouviu aqui conosco, estudem isso, objetivem isso, mirem nisso. Pensem como traders profissionais. Não como os traders de internet aí, gente. Pelo amor de Deus, pensa como trader profissional. Um trader profissional não é um cara que ganha muito e perde muito. Um trader profissional que tem aquilo como profissão e que tem constância nos atos. Tem disciplina operacional, tem o sistema de PDCA por trás, que é isso aqui. Tá bom? Termino assim. Grande abraço, galera. Espero realmente que esse vídeo inspire, ajudem vocês a melhorar os resultados de vocês. Tá bom? E a gente vai estar sempre aqui à disposição de todos. Beleza? Grande abraço. Valeu, Marcelo Campi. E... 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 Obrigado.